Quero falar com o senhor, gostei do seu traje, quero comprar um igual, capacete veio caracterizado. Então. O senhor não estava aqui ontem, né? Não estava, não. Veio hoje, trouxe a chuva. É, trouxe a chuva, é. O senhor está vindo de onde? Esse aqui é o filmador, tá? Tá, tá. O senhor veio de onde? De Valinhos. Valinhos aqui? É, aqui do lado. Valinhos é entre aqui, Vinhedo e... Campinas. Ah, Campinas. Campinas, é. Está para trás aqui. É. Por que que levou o senhor a usar esse fardamento hoje? Hoje. O que que motivou o senhor a fazer isso? Se quiser que a comemoração do dia D, é 6 de junho, né? Já passou, já. Eu não poderia estar presente lá na Normandia, na França. Então eu vim aqui nesse evento aqui de hoje, aqui, né? Para relembrar. Relembrar. Alguma coisa. O senhor já esteve lá? O senhor já foi alguma vez para lá ou não? Eu ia para lá, mas depois que teve um problema de saúde aí, foi cancelado. Foi cancelado. Mas o senhor nunca esteve, então? Não, não, não. Vai e pretende retomar esse objetivo de ir lá, fazer uma visita? Também em Montese, na Itália, né? Isso. Em Montese lá, a festa lá é dia 25 de abril. De abril. É. Por que que o senhor tem esse conhecimento disso? Tem alguém da família? O senhor já foi militar? Conta um pouco. Eu já fui militar. Aonde? Em Campinas. No qual quartel? Oitavo batalhão. No 28? 28? Não, não. Oitavo era polícia militar. Ah, era oitavo? Teve? Hoje está extinto? Não, ele mudou de lugar, né? Mudou de lugar. Mudou de lugar, é. Também, o que eu me recordo, a liberdade da Europa, né? Uhum. O dia D, né? O dia D, libertação da Europa, né? E... O senhor ficou quanto tempo na polícia, né? É, 28 anos. 28 anos, fez uma carreira lá. Ah, fiz 28 anos. 28 anos. De bom serviço prestado. Bom serviço prestado. Muito bom. Alguma folha sempre teve, né? Alguma folha. Não, normal. Isso aí faz parte do ser humano, né? Nós não somos máquina. É. Não é isso? É. Prazer em conhecê-lo. O seu nome é? Sargento Moacir. Sargento Moacir. É. Então quem nos ver aqui, nesse bate-papo, vai lembrar do Sargento Moacir. Sargento Moacir. Moacir, que serviu lá no oitavo batalhão. É. No ano de 1976 a 2003. 2003. 2003. É. Muito bom. Muito obrigado, viu? Até logo. Bacana, né? A gente tá conhecendo pessoas diferentes. Ele serviu na polícia militar, né? Em Campinas. Num período. E pretende retornar. Pra retornar não. Ir lá visitar a Normandia. A FEB. Os locais onde a FEB estiveram. Muito interessante isso daí. Nenhum. Tchau.